Oi pessoal, tudo bem? Igor aqui do FaixaMob e hoje eu quero falar sobre o Office 365. Na verdade, sobre as vantagens que o Office 365 tem sobre o modelo de licença tradicional. Bom, no modelo de aquisição de licença que já existia antes do Office 365 e que existe até hoje, você paga um valor normalmente mais alto e aí você compra a licença do software e ela é sua, no resto da vida. A desvantagem é que quando sai uma versão nova, você não tem direito a essa versão nova, você tem que comprar essa licença de novo e aí gastar de novo esse valor. Já no Office 365, você paga uma anuidade ou mensalidade de menor valor e você tem direito a sempre usar a versão mais recente do software, Word, Excel, PowerPoint. E não é só isso, os assinantes do Office 365 ganham 1TB para armazenar arquivos no OneDrive. Fotos, vídeos, músicas, você pode colocar o que quiser lá, é muito espaço. E lembrando que o OneDrive funciona no seu computador ou celular, independente da plataforma que você usa. E aí você pode ter os seus arquivos sincronizados sempre à mão. Ah, e os assinantes do Office 365 também tem direito a 60 minutos de ligações por mês no Skype. Isso é muito bom quando você está viajando, está no exterior e precisa fazer uma ligação e aí não vai gastar o seu plano do celular, usa o Skype para fazer essas ligações. Mas não só fora. Eu, por exemplo, uso esses minutos para fazer ligações aqui no Brasil. Lembrando que no Brasil esses 60 minutos são para telefones fixos. E aí você vai falar, pô, mas quem liga para telefone fixo hoje em dia? Eu uso quando eu preciso ligar para a central de atendimento do banco, da operadora de celular, do TV a cabo. E aí eu sei que vai demorar um pouco, eu deixo o Skype rodando no computador, ligo lá e vou fazendo outras coisas. Vou trabalhando bastante, produzindo com os aplicativos do Microsoft Office. E um pacote que eu considero um matador é o Office 365 Home. Por apenas R$29,00 por mês, você tem direito a 5 licenças de uso do Office. Você pode instalar no seu computador e em mais 4. E todas essas 5 pessoas ganham também 1TB de armazenamento no OneDrive. Se você gostou e quer adquirir o Office 365, o melhor jeito é pela Microsoft Store. Você baixa e instala na hora. Eu estou colocando o link aqui na descrição do vídeo. Acessa lá, clica, baixa, adquira sua licença e seja mais um assinante do Office 365, porque vale a pena. Obrigado por ter assistido, se inscreva no canal e continue acompanhando os meus vídeos aqui no Faixa Mob. Até a próxima, pessoal!